E hoje no Twitter a presidenta Dilma Rousseff disse que a violência contra a mulher envergonha a sociedade e que a lei Maria da Penha foi o alicerce para o combate a esse tipo de crime. Segundo a presidenta, primar pela segurança feminina é condição para uma nação mais justa, cidadã e igualitária.